Oi, gente! Roberto Reilo Biscaro aqui. Nessa sessão do canal eu uso meus conhecimentos de professor de literatura para falar sobre temas que podem cair no Enem, podem cair nos vestibulares. Todo mundo é bem-vindo, mas as discussões são em nível de ensino médio. Hoje a gente vai falar sobre a terceira geração do romantismo, no que tanja a poesia. Esse período foi de 1870 até 1880. E o poeta de destaque foi o Castro Alves, o poeta dos escravos. Farei um vídeo só sobre ele. Essa terceira geração é chamada de Geração Hugoana, porque foi muito influenciada pelo escritor francês Vitor Hugo. Mas mais comumente você vai ver em textos e perguntas de Enem, vestibulares e tal, Geração Condoreira, em alusão a uma ave de rapina lá dos Andes, chamada Condor. Então imagina a altura que essa ave mora, porque ela já é de montanha, o habitat dela já é lugar alto. E ela ainda voa muito alto. Então por que você tem que decorar isso? É bom saber. Porque aí imagina, gente, um pássaro que vive naquelas alturas, ele simboliza liberdade. E mais do que isso, ele simboliza amplidão. Imagina a visão que aquele pássaro tem do mundo. Ele tem uma visão ampla. Por isso que essa é Condoreira. É uma poesia que voa alto. Nas características formais, você vai ver a poesia da terceira geração, ela sempre é exagerada. Ela sempre é alta em tom. Certo? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Pessoal, a tônica da terceira geração do romantismo aqui no Brasil foi temática social. Da república, mas é mais contundentemente anti-escravocrata. Da abolição da escravidão. Então, se a primeira geração do Gonçalves Dias só colocou índios e brancos no nosso caldeirão de etnias do Brasil, a terceira geração começa a falar do negro. Só que ele era escravizado na época. Então, os autores, por isso que o Castroves foi conhecido como poeta dos escravos, muitos deles queriam a emancipação, a emancipação dos negros, liberdade para eles, a abolição da escravidão. Então, os poemas, eles eram feitos de forma para serem declamados, para convencer as pessoas de que os negros sofriam horrores, morriam nos navios negreiros. Então, você vai ter um tipo de poema que sempre é cheia de hipérboles, de exageros, tanto na linguagem quanto nas imagens, para mostrar mesmo que os negros sofriam e morriam. Cheia de vocativos, chamando o público. Ela era para ser declamada, gente, lembra? Era uma poesia combativa, pensada para ser declamada em praça pública. Cheia de pontos de exclamação, porque caso ela estivesse sendo lida, os pontos de exclamação múltiplos fariam essa parte de colocar muita emoção no texto. Então, olha, poesia primariamente feita para ser declamada, forte presença de imagens exageradas, linguagem exagerada, então hipérboles, vocativos, para você chamar e se comunicar diretamente com o ouvinte, com o leitor, um monte de pontos de exclamação, e também uma poesia que deixava já de idealizar a figura feminina. A mulher já não era mais aquela névoa diáfana, como na segunda fase do romantismo, por exemplo. O amor e a sensualidade, o erotismo, já eram até possíveis. Então, é uma geração que já está se encaminhando para o realismo, está se encaminhando para outros mares. Viu como tem bastante característica? Então, tem que estudar textos, tem que ler Castro Alves, tem que fazer simulados, tem que ver o vídeo novamente, porque é muito detalhe, né gente? Mas vocês conseguem. Tchau!